Veja bem, hoje todos os entes, inclusive públicos, se aproveitam da terceirização. Basta que a gente vá ao nosso Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, e lá estão funcionários de limpeza, funcionários de segurança, que adequadamente cumprem suas funções ali. Acho que se houver aprovação do PL, haverá na área pública também uma ampliação do uso da terceirização. Mas é importante, o Claudir Nespolo nos lembra bem aqui, que há essa obrigação de ordem, primeiro quem empregou, quem assinou a carteira. E por isso que a terceirização na prática tem que ser mais responsável. Não adianta eu contratar um terceiro da esquina que não paga aquele seu empregado que me foi posto à disposição, porque eu responderei por ele. Então é um bom contrato civil entre as duas empresas que vai dizer, olha, eu só pago a fatura da prestação de serviços depois de a minha prestadora ter comprovado documentalmente ter cumprido as obrigações trabalhistas. De modo que eu possa sim usar esse serviço e aquele trabalhador que não é meu, é empregado de um terceiro, tenha os seus direitos cumpridos. E isso o projeto avança. E nenhuma das duas situações que era vigente da 331, que era a possibilidade de aprovação do PL, afasta uma situação fundamental, prevista mais expressamente no 331, que é a questão da transformação do vínculo em emprego direto com o tomador de serviços. O que significa isso? Que se este terceirizado for pessoalizado, for subordinado, não oneroso é óbvio, ele está ali ganhando seu salário e não eventual também, ele pode ter o seu contrato de trabalho assumido formalmente pelo tomador de serviços. Isso tem base num princípio muito importante, assegurador do próprio direito de trabalho, que é o chamado princípio da primazia da realidade. E isto é uma garantia que se tem, que se houver realmente esse descumprimento, se vá constituir o vínculo em favor do tomador de serviços. E, portanto, essa é a observação que a lei respalda. A questão do capital, que o professor Raimar muito bem referiu, sob sua ótica lhe parecendo insuficientes esses valores, isto é um avanço, porque as empresas que hoje manejam e operam na terceirização, amparadas pelo permissivo do Tribunal Superior do Trabalho, essas empresas não têm este mínimo de garantia. Que só pudesse se aumentar o valor na visão e no parâmetro que o doutor Raimar fez, parece realmente um pouco baixo, mas hoje ele é zero. Então nós estamos falando de uma lei que vem no sentido de avançar, de dar segurança jurídica, de proporcionar que, pelo menos, insuficiente ou não, haja um mínimo de capital social. Então, é óbvio que nós podemos e temos que aprimorá-la, mas há muitas questões que dela surgem positivamente que a gente não pode esquecer. É uma matéria importante. A questão da igualdade, ela é própria, ela é um valor constitucional, mas também aqui não vejo um atropelo à questão da igualdade como sustentou o professor Raimar. Mas o que eu acho importante de salientar aqui, que é um projeto que hoje melhora a condição da terceirização, a despeito de alargar a sua aplicação, que é um interesse, sim, empresarial. Doutora Raimar, esse valor definido para depósito, que seria uma garantia pela prestadora de serviços, esse valor seria devolvido pela contratante quando o terceirizado sair da empresa? Não, nós entendemos que esse valor, na verdade, ao fim e ao cabo, será um valor... Nós já tivemos isso anteriormente nas empresas prestadoras de serviços de vigilância e temos, inclusive, essa realidade nas empresas de serviço temporário, em que elas precisam ter um aporte que não fica, evidentemente, nas mãos do contratante, não, fica numa aplicação e se comprova a existência daquele capital como sendo um fundo, nas mãos da própria prestadora, mas um fundo que garantirá eventuais execuções. Então, o que nós imaginamos com relação ao fundo, quando eu falo no seu dimensionamento, o doutor André, ele refere que atualmente nem há necessidade desse fundo. De fato, para as prestadoras, de modo geral, não. Para as empresas de serviços temporários, existe. Que é outra coisa. Mas existe uma coisa que é mais importante do que este fundo, que é uma garantia integral atualmente, dada, desde logo, pelo tomador de serviços, que em quase 100% dos casos é uma empresa muito maior, mais sólida, mais consistente do que a prestadora. A prestadora, geralmente, ela é mais frágil, vamos dizer assim, como regra. Pode ter exceções em prestadoras de serviços gigantescas. Mas, como regra, a prestadora é uma empresa mais frágil e prescinde de grandes equipamentos, instalações, às vezes, é uma sede alugada. Imagine, por exemplo, uma prestadora que presta serviço para a Petrobras ou que presta serviço para uma fábrica. A fábrica terá os seus fundos de comércio, terá lá o seu capital, terá os seus equipamentos. E qual é o patrimônio da prestadora? O patrimônio da prestadora, alguns computadores, os arquivos, os trabalhadores, que é a mão de obra, que, na verdade, é o seu patrimônio maior e que nem é seu, que pertence ao próprio trabalhador. Aquilo está à disposição do empregador, mas não é do empregador. Está sendo alugado, na verdade, um bem que não lhe pertence, que é o trabalho humano. Então, nós estamos vendo nessa situação, primeiro, um prejuízo. Se perde uma garantia, que é a plenitude do patrimônio do tomador, e se dá uma garantia diminuta, que é limitada a R$ 250 mil. Por que eu digo que essa garantia é suficiente? Porque mesmo que o tomador controle a regularidade, como disse o Claudir, esse controle é uma obrigação, é uma obrigação legal do tomador controle para ver se aquele sujeito que ele escolheu como seu prestador está pagando corretamente os seus empregados, existe um passivo oculto que é impossível de ser controlado. Por exemplo, o prestador entende que não há insalubridade naquele trabalho. Não tem obrigação de pagar. Ele aferiu lá com o seu médico particular do trabalho, foi lá e verificou, disse, olha, não tem insalubridade. No entanto, há um risco de um perito designado pelo Poder Judiciário entender que há. E, no entanto, ele terá que pagar, mesmo que ele tenha previamente aferido a inexistência daquele agente, quando o Judiciário constata que o agente existe, que é insalubre, é função ou periculosa, o prestador do serviço terá que pagar aquele adicional. Por exemplo, um acidente de trabalho. Eu estou lá depositando, eu sou prestador do serviço, estou depositando fundo de garantia, estou pagando horas extras conforme os controles, estou fazendo tudo certinho. O empregado sofre um acidente e aquilo impacta o meu custo de maneira extraordinária, sem nenhuma possibilidade de previsão. Então, por mais que haja um controle por parte do tomador, sempre haverá essa perspectiva de que se ultrapasse os limites dessa garantia e que surja um passivo que não estava visualizado pelo tomador. E, finalmente, olha só que situação curiosa. A questão da igualdade de tratamento a qual eu referi. A prestadora, para que ela seja uma prestadora típica, para que essa relação não seja espúria, não seja vista como uma relação visando, principalmente, fraudar a lei, essa prestadora está aberta para a sua clientela diversificada e, ora, pode mandar o prestador de serviço fulano para um tomador, outra hora chama fulano e manda para outro. O trabalhador não fica lotado só em uma empresa. Ele circula entre diversas empresas e isso é da natureza desse serviço e, inclusive, é uma afirmação, vamos dizer assim, não exatamente da justiça da relação, mas da sua licitude. Olha, eu estou prestando serviço através desse trabalhador para diversas empresas e eles não vão ficar a vida toda fulano naquela empresa, abeltrando nessa, alocados de maneira fixa. Não, eles circularão. É impossível que se estabeleça um regime igualitário de remuneração nessa situação, porque a empresa tomadora A, ela paga para seus empregados um determinado valor. Quando o empregado da prestadora sai da empresa A e é designado para a empresa B, ele vai trabalhar junto a um grupo de trabalhadores que ganha outro padrão. Portanto, é impossível que se atenda através do sistema de terceirização. Eu acho que a terceirização, ela é inconstitucional desde logo por isso, Claudino. É impossível que você atenda ao princípio constitucional da igualdade de tratamento, porque na medida que o trabalhador circula, e ele deve circular, o trabalhador da prestadora, ele conviverá com trabalhadores de diversos empregadores e que tem, por conseguinte, esses trabalhadores contratados pelas tomadoras, padrões salariais diferenciados. A gente segue falando sobre esse assunto depois do intervalo e ainda as dicas de livros e filmes dos nossos convidados. Não saia daí. E estamos de volta com o programa Mobiliza. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate de hoje. Estamos discutindo a terceirização no mercado de trabalho. Lembrando que você pode interagir com a gente pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. Claudir, se esse projeto de lei número 4330 não for convertido em lei, que outras alternativas as empresas disponibilizariam para terceirizar serviços? Veja, dentro do limite que hoje já é permitido, é facilmente possível migrar para um debate que regulamente melhora, onde já é possível terceirizar. É possível. Mas desde que eles retirem essa sede de querer avançar e terceirizar qualquer função, inclusive no serviço público. O serviço público é um serviço que é um trabalhador que tem estabilidade no emprego, isso não é nenhum privilégio. Por que o servidor público tem estabilidade no emprego? Para que o gestor cada quatro anos não troque todo mundo e haja uma descontinuidade nas políticas públicas. Imagina servidor na área da saúde que cuida uma comunidade, cada quatro anos troca, dá uma descontinuidade, compromete as políticas públicas. Então, a estabilidade, ela existe para isso. Com a de evento dessa lei, doutor, poderá incluir, ao invés de fazer concurso, ao invés de fazer concurso... Mas tem um outro problema sério aí no meio, que é a questão, primeiro, da dimensão do Estado e daquelas atividades que são próprias e exclusivas do Estado. Por exemplo, segurança pública, cobrança e tributação de impostos federais e alguns outros, educação. Poucos segmentos. Que o Estado não consegue atendê-lo. Vejam que abrir esse... Mas o Estado faz concessão hoje, hoje tem a concessão. A PUC é uma instituição de ensino que ela está regulamentada pelo MEC para exercer a função, fornecer, vender ensino porque o Estado não consegue dar conta por si só. Então, essas coisas estão resolvidas na institucionalidade. E é daí que eu tiro, quem sabe, o contraponto ao que você está dizendo no sentido de identificar que o Estado não tem esta capacidade empresarial, gerencial e administrativa comprovadamente. Mas não podemos... E, portanto, entregar a um terceiro que não vai ser aquele quadro permanente do Estado, porque o Estado tem quatro ou cinco funções as quais ele deve seguir com os seus funcionários públicos e que já estão obrigatoriamente por disposição constitucional vinculados ao concurso público. Eu acho, sim, interessante que o Estado não tome mais este espaço de fazer atividades como historicamente fez quando o Brasil era pequeno. Fez bem, por exemplo, e há dúvidas com relação a Petrobras, mas em espaços que a atividade privada não conseguiria alcançar. Mas, de qualquer forma, doutor André... Tem que se restringir à sua missão constitucional, aquelas atividades básicas. O que nos interessa aqui é o efeito positivo ou negativo do impacto do PL 4330 no serviço público e nas relações do trabalho. É ruim. É ruim. Não tenho essa certeza sob essa visão de que o Estado não é um bom empresário. Mas eu estou colocando para ti que o Estado bom empresário ou não é o Estado legitimado pela democracia. Aí é uma questão conceitual. Não, mas eu não estou falando nem de momento político. O Estado tem que se restringir e fazer aquelas atividades que ao particular não é possível fazê-las. Diplomacia, tributação de impostos federais, segurança pública e nós imaginarmos que as outras atividades não podem ser entregues a um terceiro, vai contra a essência do Estado. Doutor Raimundo, por que uma empresa deixaria de contratar um funcionário com carteira assinada para contratar um terceirizado? Qual é a vantagem para a empresa? Bom, fundamentalmente há uma vantagem de natureza econômica. Redução de custos. É, por quê? Verifique matematicamente o seguinte, a empresa contrata o trabalhador através de uma prestadora, em tese, porque a prestadora tem um serviço especializado naquela determinada área, às vezes é por isso, inclusive. Mas ela paga para a prestadora um valor que às vezes por empregado seria até inferior ao que ela pagaria para o empregado seu, porque ela tem lá um piso diferenciado, ela pertence a uma categoria empresarial que negociou um dissídio mais vantajoso para os seus, um dissídio, perdão, uma norma coletiva mais vantajosa para os seus próprios empregados e quer agora mais mão de obra sem aquelas benesses. Então, ela contrata através de uma prestadora que com esse valor per capita por empregado oferecido, o automador, consegue pagar o empregado, a prestadora, consegue pagar o seu empregado para que trabalhe perante a tomadora e ainda consegue ter um lucro com relação ao trabalho, quer dizer, uma mais-valia evidente com relação a esse trabalho prestado pelo seu próprio empregado. Somando o lucro da prestadora e aquilo que vai para o empregado e aquilo que vai para o Estado em função dessa contratação, somando tudo, às vezes não se chega ao valor do salário que a empresa tomadora pagaria para um dos seus empregados. Obrigado. Obrigado.